Jornal de Mato Grosso. Oferecimento, SIC Construção Construindo Ideias. Sim, a sua escolha em TV por assinatura. E Casa Domingos, há mais de 40 anos, uma casa de amigos. A greve dos Correios já mudou a rotina de empresas e de pessoas que dependem dos serviços dessa instituição. E a paralisação não tem prazo para acabar. Este gerente de compras já busca alternativas para entregar as mercadorias compradas pelos clientes pela internet e que são entregues via correio. Nós vamos utilizar as entregas através de transportadoras, rodoviários e através de companhias aéreas. Vai ficar mais caro para o cliente o recebimento dessa mercadoria. E se for por transportadora, vai aumentar o prazo de entrega. José também vem fazendo o que pode para se virar sem os serviços oferecidos pelos Correios. Segundo ele, 60% dos trabalhos da empresa dele estão prejudicados em razão da greve. O que eu tenho que enviar? Eu escaneio e envio por e-mail. O que eu não estou conseguindo enviar para o SEDEC, se está suspenso, eu tenho que fazer via aérea. Isso me dá um custo, você paga um SEDEC em torno de 30, 30 e poucos reais e via aérea dá 70 reais para você mandar uma correspondência. Então você vê que é um custo altíssimo, tanto para o escritório como para o cliente, porque esse custo eu acabo repassando para o meu cliente. A greve foi deflagrada no dia 14 deste mês e atinge 24 estados brasileiros. Mato Grosso é um deles. Os funcionários reivindicam reajuste salarial e mudança no horário de trabalho, carteiros só pela manhã. Uma lei municipal, inclusive, já determinava isso. Mas segundo os funcionários, na prática, ela não funciona. Em todo o estado, existem cerca de 1.400 funcionários dos Correios. 40% já aderiu ao movimento e a tendência é que todos cruzem os braços até o final deste mês. Só nos dois primeiros dias de paralisação, 200 mil correspondências deixaram de ser entregues. A greve não tem data para acabar. É por tempo indeterminado. Ficamos sabendo de antemão que o governo federal pediu urgência na intervenção do nosso acordo junto ao Ministério das Comunicações e o presidente da empresa. Estamos aguardando orientações do comando e uma proposta que condiz com a realidade dos trabalhadores dos Correios. Obrigado.